Essa foi uma ação extremamente vitoriosa. 504 mil pessoas na Paraíba que são usuárias do Bolsa Família e que tiveram direito com recursos do Estado, e esse é o primeiro Estado do Brasil a efetuar uma ação dessa, no valor de R$ 32,00, mas é um complemento ao Bolsa. E como eles mesmos disseram, vários depoimentos, chegou numa hora importantíssima. Aqueceu a economia de muitos municípios, fez a renda circular. Então, a ação, até hoje nós já pagamos mais de R$ 480 mil a bônus. Então, eu considero uma ação bem vitoriosa. Estou muito feliz com o resultado dela.